O Departamento de Trânsito de Piuí anunciou uma importante alteração na rua Antônio Esmério, no bairro São Francisco. A via passará a funcionar em mão única. Essa mão única vai funcionar do sentido da avenida JK, a avenida que vai até a rodovia MG 050, para o pessoal se localizar, a avenida do Café Utam, para a rua do Carvalho, que é já no bairro São Francisco. Essa mudança entrará em vigor a partir do sábado, dia 10 de junho. Bem, de acordo com a Prefeitura de Piuí, essa medida tem como objetivo principal proporcionar uma melhor qualidade de tráfego aos motoristas, reduzir transtornos e garantir maior fluidez no trânsito local. O Departamento de Trânsito informou ainda que as sinalizações serão colocadas ao longo da via para orientar os motoristas.